Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um treinamento técnico do grupo Nice Brasil. Eu sou Alexandre Maia, estou aqui para falar para você hoje sobre o MG3000, o novo novo Guarita, sucessor do Guarita IP. Antes de darmos continuidade aqui ao treinamento, ative as notificações, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro das novidades e seja notificado aí quando tivermos uma nova live para falar dos equipamentos de controle de acesso, automação e segurança eletrônica, ok? O chat está aberto aí, você pode mandar dúvidas aqui pelo chat, eu vou aqui tentando responder aqui em tempo real, ok? O MG3000. O MG3000, pessoal, é o novo módulo Guarita, o MG, abreviação de módulo Guarita, e agora ele tem a nomenclatura 3000, então é MG3000. Ele é o sucessor do módulo Guarita IP, então ele herdou a totalidade de configuração, as funções, enfim, tudo ali, só que agora eu tenho um novo hardware, ok? Ele tem uma canola, ele tem um novo design, então perdeu a chave de programação, isso não existe mais. Tudo é feito através desse display, essa tela touch interativa em que eu navego pelo menu do equipamento e vou fazendo as configurações. Lembrando que eu ainda posso conectar um teclado externo para facilitar aí a digitação, para que você não tenha que ficar teclando aqui na tela, se achar mais cliente. Ele controla até oito receptores de cada tipo, eu tenho quatro tipos de receptores, que são controle remoto, que é o TX, o RF, o CT, que é a abreviação de cartão, barra, senha, é o mesmo receptor, eu tenho o TIG passivo, então eu tenho quatro tipos de receptores, eu posso ter oito receptores ativos, totalizando 32 receptores conectados a um módulo MG3000. Posso cadastrar até 12 mil dispositivos, não existe uma limitação por tipo de dispositivo, olha, 3 mil controles remotos, 3 mil cartões, 3 mil tags ativos, não existe essa limitação no meu sistema, então eu posso cadastrar aí dispositivos, cartões, controles remotos, sem tags ativos, passivos, até atingir 12 mil de forma que eu achar melhor, então eu poderia ter aí um exemplo, 8 mil controles remotos, mil chaveiros, mil tags passivos, contanto que os dispositivos, a somatória dos dispositivos, não atinjam 12 mil, eu posso ficar dessa forma bem flexível, se eu quiser um exemplo aí, se eu quisesse ter 11 mil 999 cartões e apenas um controle remoto no meu equipamento, tudo certo, desde que não ultrapasse a quantidade de... Agora, eu tenho aí, bem-vindo o meu charato, muito obrigado pela audiência aí, bem-vindo a mais uma live aqui do Grupo Nais, ficar à vontade aí para não dar as perguntas ao meu charato. Falando aqui sobre dispositivos, dos 12 mil dispositivos, eu posso cadastrar até 5 mil biometrias no MG3000, por quê? No Guarita IP nós trabalharam 3 mil digitais, e agora no MG3000, eu vou poder cadastrar até 5 mil digitais no sistema, desde que eu use o quê? O leitor biométrico LN-P7, porque antes, todos os leitores biométricos, LN-5N, L5P, LN-5, LN-30, inclusive a própria P7, tinha uma capacidade de armazenamento de 3 mil digitais. Então, a nova P7, que chegou no mercado aí, já está sendo comercializada desde o comecinho de junho, ela já tem uma versão que é para 5 mil digitais. Então, se eu utilizar o LN-P7 na base do Guarita, eu consigo cadastrar até 5 mil digitais, ok? Se eu utilizar uma digital por morador, 5 mil moradores. Se eu utilizar duas digital por morador, 2.500 moradores, eu tenho 2.500 moradores ou usuários, está claro? Se eu quiser trabalhar, explorar essa capacidade aqui de 5 mil digitais, eu vou precisar ter uma LN-P7 na base, conectada ao Guarita, e todos os outros leitores também terão que ser P7, porque os pontos de acesso têm que acompanhar a capacidade de memória do leitor que é conectado ao MG3000, que será a minha base de dados do sistema VioMetro. Ok? Eu tenho aí a função desperta-corteiro, basta navegar pelo equipamento e fazer o ajuste. Lembrando que essa função já sai ativada de fábrica, início às 23 horas e término às 8 da manhã. E eu posso ajustar o horário de início e término soliditário, e eu posso definir o intervalo de 15, 30 ou 45 minutos. Então, a cada 15 minutos o equipamento vai dar um alerta sonoro lá de modo a despertar o porteiro. E ele precisa confirmar apertando a tecla de reset. Não, mas na tela aparece uma mensagem, uma caixinha com a mensagem reset, e ele está lá, ele pode apertar e firmar o reset do tempo. Ok? A de Milton Medeiros. Milton, eu não sei, a conexão aqui está ok. Se outra pessoa aí da nossa live tiver problema do áudio, está cortando, por favor, escreva aí no nosso chat aí, que pode ser uma coisa pontual aí para o seu ponto de internet. Ok? Mas, obrigado pelo toque aí. Meu equipamento possui a função backup e restore, e eu posso fazer isso local, através de pendrive, ou eu posso fazer isso remotamente, utilizando um software para fazer essa conexão. Ok? O nosso software na nossa página aí da internet está disponível. Download, e eu posso fazer backup e restore através do software. E se eu tiver um software aqui, de terceiro, um software parceiro, integrador, eu também posso programar algumas com o software, de modo que ele faça esse backup de forma automática também. Ok? No nosso equipamento dá para fazer isso via software. falando aqui de atualização de firmware, eu também tenho duas maneiras de fazer essa atualização. Na verdade, perdão, são três maneiras de fazer essa atualização. Uma, é eu fazer localmente através de um pendrive, para isso, eu entro em contato com o port, solicito o equipamento para o nosso atendente lá, e ele manda o arquivo, você coloca mais do pendrive, espeta no equipamento, no USB, e faz o procedimento de atualização de firmware. A segunda maneira de fazer essa atualização de firmware, é você, uma vez o equipamento conectado à rede, você tem um cabo de Ethernet lá, que ele tem acesso a, não somente à rede interna, mas, assim, acesso externo, está conectado na rede, em geral, o que você pode fazer? Navegar pelo menu do equipamento, e a opção Ethernet, lá no menu avançado, e você, e na parte de atualização de firmware, e mandar ele verificar se existe uma versão mais disponível, mais recente, disponível no nosso servidor. Então, uma vez que você clica lá, o equipamento vai se conectar ao nosso servidor, se tiver uma versão mais atual, ele baixa no SD Card do equipamento, e depois dá um comando para fazer essa atualização. isso eu posso, isso é manual, mas eu posso ir lá na pasta Ethernet e colocar essa verificação de forma automática, então, automaticamente, ele vai se conectar no nosso servidor, e vai verificar se existe uma versão de firmware mais recente, lá disponível, para que ele possa fazer esse download, e posteriormente fazer a atualização. a de Milton, programar via software, você consegue programar o MG3000 via software, e o único receptor que você consegue programar por software é o de função 4A, e agora, na nova linha, o sucessor dele é o RF3004, então, eu me conecto ao Guarita, através do software gratuído, ok? e conecto a ele, e aí, pela rede CAN, eu consigo configurar o receptor de multifunção 4A ou o RMF3004, que é o novo receptor sucessor do multifunção 4A. O TX4A, CTW4A, o RTX3004, o CTW3004, que são os receptores da linha nova, você ainda vai ter que fazer essas configurações ali, através dos deep switches, ligando e desligando o deep switch, como o tempo de porta, que é o tempo de acionamento dos relés, o tempo de porta aberta, é tudo físico, somente no multifunção que você consegue fazer isso via software, mas através do Guarita, se conecta ao Guarita, e aí, você vai lá no avançado, vai lá em receptores, e consegue acessar o menu do multifunção 4A, o RMF3004, e faz essas configurações. Aí, você não precisa mais navegar pelo menu do equipamento, pelas teclas, ou utilizando um controle remoto não cadastrado no sistema, ok? As configurações físicas no multifunção 4A, no TRMF3004, fica ali por conta do deep switch do modo de trabalho, a seleção do modo de trabalho, endereço, canho, ajuste do bold range. Todo o restante, você pode fazer utilizando o controle remoto, navegando pelo menu, ou no software através do NG3000, ok? Continuando aqui, então, nessa atualização de firmware, eu tenho essa opção de, uma vez que o equipamento está conectado à internet, está lá pelo cabo de rede, eu posso fazer essa verificação manual, ele vai se conectar ao servidor, vai verificar se é uma versão mais recente lá disponível, faz o download, aí eu dou um comando para fazer essa atualização. Ou eu posso fazer isso, selecionar de forma automática, e até a possibilidade eu me conectar ao equipamento via software, e lá no software eu faço essa busca, nessa consulta com o nosso servidor, de modo que, se ele encontrar, ele baixa, ele avança, ok? Restrição de grupo de acessos para dias e horários. Esta função, eu tenho 15 grupos diferentes para o mundo de função, ok? 15 grupos e o livre, tem um grupo livre, no caso, seria o grupo de moradores, mas aí eu tenho outros grupos, que eu posso configurar dias e horários, horário de entrada, horário de saída, e só funciona com o setor multifunção patroa ou RMF 3004, ok? Como funciona isso, eu posso determinar na semana, horário de entrada e horário de saída, para que, de repente, um funcionário do condomínio, o pessoal da faxina, o pessoal da jardinagem, enfim, só acesse o condomínio nos dias e horários que eu defini no grupo deles, ok? Então, de modo, se o cara não tem expediente ao final de semana, chegar com o chaveiro, com o cartão, com o dispositivo dele, tentar entrar no condomínio, o equipamento vai exibir a informação de quem é, vai dizer lá qual é o bloco, apartamento, o bloco, por qual portão ele está tentando acessar, e o principal é exibir a informação aqui no display do guarito, a passagem fora de horário, né? Então, esse fora de horário aí, é que, ó, ele está tentando acessar o condomínio no dia e horário que está fora do grupo que você deve ter para ele e isso vai por meio de uma sala. Então, se porventura você, um funcionário do condomínio tentar adentrar as dependências, se depois ele disser que não, você tem como consultar isso no meu relatório, ok? De novo, temos aí o novo FacePass, tá? É um equipamento que está entrando em comercialização, já está, inclusive, eu já tenho imagem dele atendido lá no site, o pessoal do nosso marketing foi de subir, e aí, ele vai se, eu posso sim conectar ele ao receptor, mas ele vai conectado via o hígado de multifunção 4A, ok? Então, tem uma particularidade na questão do cadastro, mas aí eu vou ter que levar o usuário até o leitor para fazer a captura dessa imagem, o quadrante do rosto dele, para depois vincular isso a um número de chaveiro, um número hígado que eu vou cadastrar lá no guarito. Então, esse procedimento a gente ainda está escrevendo corretamente no manual, que mais ou menos como eram as biometrias, antigamente, quando a gente trabalhava com biometria na UIGL, eu tinha que vincular, gravar um chaveiro no guarita, endereçar para o receptor e depois ir no leitor e fazer o cadastro do usuário diretamente no leitor vinculando com aquele número de chaveiro. Aí, na hora em que eu colocava o dedo no leitor biométrico, que ele enviava a informação desse chaveiro que já estava cadastrado no sistema. Com esse PES, vai funcionar mais ou menos dessa maneira. Eu vou precisar ter um número hígado, não necessariamente um chaveiro físico, mas eu vou ter que ter um número hígado para poder vincular isso na hora de eu cadastrar o usuário. mas isso daí o equipamento existe, essa questão da conexão dele com o serfeito cadastro no MG3000, a nossa engenharia ainda está descrevendo direitinho, inclusive, até para que nós aqui, instrutores, possamos detalhar isso para quem tiver dúvida e inclusive tirarmos as nossas dúvidas também, porque às vezes o pessoal descreve lá e a gente pega os equipamentos e fala, vamos ver se acontece conforme o pessoal descreveu aqui, para não a gente deixar nenhuma brecha na hora de repassar a informação, de explicar isso para o instalador, para o distribuidor, enfim, isso acaba minando a credibilidade do profissional que está lá tentando auxiliar você. Então, a gente está sempre antenado com isso daí, ok? Então, porque é o seguinte, eu estou vendo o comentário aqui do, o seu complemento aqui do comentário, então, hoje o FacePass, o Recupers, o equipamento, vai conectado, será conectado ao RMF 3.0 e 4, mas eu vou precisar vincular ele a um número hígado porque ele vai trabalhar via o hígado, tá? Então, não vou ter muito para onde correr. Então, eu não sei, eu não tenho essa informação aqui, mas, inclusive, o FacePass, não é o FacePass de 300 rostos, é um que tem uma capacidade maior, inclusive, ele tem um design um pouquinho mais fininho, tanto na altura, quanto ele vai ficar mais ou menos no tamanho de uma barrinha de chocolate, vamos dizer assim, né? tem mais ou menos aquele tamanho e, então, eu não sei se nós já temos algumas peças aí, se já foi liberado para a comercialização. Com relação ao desconto aí, o MG3000 teve uma live nossa no canal que, inclusive, nós publicamos lá uma imagem de um QR Code e quem escaneou o QR Code gerou um cupom de desconto que, junto ao distribuidor, garantiria 10% de desconto no MG3000, nos demais equipamentos, não, somente no MG3000. Então, isso daí, eu vou até repassar isso para o comercial para ver se tem esse kit de demonstração e se tem algum desconto aí, tá? Mas eu acredito que é só no MG3000. Foi o único que eu vi a veiculação, né, do QR que garante um cupom de 10% de desconto. Nos demais equipamentos como o Fez ou como o RF, não teve isso. Ok? Seguindo aqui, meu equipamento com um SD Card interno de 16 GB, no Guaritipi ele é de 8 GB no MG3000 16. Posso colocar o de 16 GB lá no Guaritipi? Pode, só que o equipamento vai ficar mais lento na hora de consultar o SD Card. Ok? Por quê? O MG3000 não vai existir essa lentidão porque o processador do MG3000 é um processador mais recente, mais veloz, então não vai ser prejudicado na hora de fazer o desempenho não será prejudicado na hora de fazer a varredura de 16 GB de memória. Colocar 16 GB no Guaritipi vai funcionar, mas a varredura será lenta, vai comprometer um pouquinho o desempenho do equipamento na hora em que ele tiver que fazer essa lentidão. Ok? Então, 16 GB, posso colocar 32? Pode, mas eu acho completamente desnecessário porque 16 GB é uma... 8 GB já é mais do que suficiente porque os arquivos são armazenados lá em TXT. Nós optamos agora por colocar 16 GB nesse equipamento que nós doamos a capacidade de memória por termos um processador mais rápido e não vai comprometer o desempenho dele justamente na varredura que eu falei. Então, 16 GB para arquivos TXT, cara, é muita memória para arquivos tão pequenos. E aí, só um complemento aqui, lembrando, para eu ter capacidade de 5 mil digitais no meu sistema, preciso conectar um leitor externo com uma capacidade com o leitor P7 que tem capacidade para 5 mil digitais. Ok? Fixação é muito importante porque com o novo design do equipamento da MG3000, o Guariti era uma caixinha retangular que eu tinha ali através de dois furos ali e duas abinhas nas laterais. Hoje, justamente, eu tenho esses pontos de fixação aqui, então, eu simplesmente marco, faço o furo e se eu precisar substituir o equipamento basta eu aproxar um pouquinho os parafusos e eu consigo remover ele. E aí, a saída dos fios eu tenho aqui, ó, saída para aqui posterior, caso eu queira que os fios saiam para a parte de trás e a fixação aqui, ó, eu também tenho um padrão aqui, padrão DIN, então, se eu quiser colocar esse dentro de uma caixa de circuitos ali e colocar o trilho DIN, eu consigo conectar ele de modo que ele fica sempre aqui, ó, na frontal, simples para conexão. Então, esse padrão vai ser encaixado. Ok? posso colocar uma classe 10, não há problema, não tem nada desse tipo, até mesmo porque os SD cards mais novos estão todos com uma classe bem superior para ter velocidade na troca das invasões. Ok, Maurício, boa tarde, bem-vindo aí na nossa live aí, o chat está aberto, tem um papo, faz com o nosso amigo aí, vai enviando as suas perguntas e a gente vai respondendo aqui, eu vou tentando responder essas perguntas aqui em tempo real aqui. Ok? Então, eu tenho esses pontos de fixação e também posso fixar aqui através do trilho padrão DIN. E eu tenho, isso aqui será, é uma base de mesa, tá? Que será comercializada de forma acessória, é opcional. Então, o equipamento, quando você, na caixa, você vai receber o guarita, sim, apenas o equipamento. E você pode adquirir aí a base, o seu suporte de mesa e simplesmente encaixar aqui, ó, o módulo MG3000 à base. E aí eu tenho, na parte posterior aqui, ó, eu tenho uma lampinha em que eu posso remover e fazer com que os filhos saiam por aqui também, se eu assim quiser. Ou eu posso fixar isso na mesa, ok? Eu tenho pontos de fixação aqui, então eu fixo ele na mesa e, inclusive, eu tenho saídas pela parte inferior, de modo que eu posso furar, colocar ele em cima de um balcão, alguma coisa, e fazer com que os fios saiam por baixo, ok? Eu posso ir no modo slave, assim como é no Guarim, eu posso ter um master no slave. Lembrando que todos os cadastros serão feitos sempre no master e depois eu faço um backup dele via pendrive, eu vou no modo do slave, faço o restore das informações e passo ele para a escrava, porque quando eu faço um backup no master, ele leva a condição de master no backup. Então, se eu fizer um restore no segundo módulo, que será o slave, simplesmente fizer um restore lá e não colocar ele como slave, navegaramente pelo menu e mudar ele para a slave, eu vou ter mais masters na rede, vai dar um tempo. Então, backup em um, restorna o outro e aí, toda vez que eu fizer restore no slave, eu preciso navegar pelo menu e marcar ele slave novamente. Então, dois masters na rede e vai dar problema. E desabilitar as funções de teclas no slave também, de modo que os comandos para a abertura de portão se darão apenas na tela do master. Ok? Não acompanha, não acompanha. ela é opcional, a base de mesa ela será comercializada como acessório. Ok? É isso aí. Conexões, tá? Principais conexões. Então, eu tenho 12 volts aqui, 1 ampere de alimentação, eu tenho uma bateria de lítio de 3 volts, é a CR2032, é similada dos controles emotos, ela é responsável pelo RTC do equipamento, que é o time clock, tá? E aí, eu ter aqui, o Wigan 485, eu tenho a rede de câmbio, SD card internet. Então, meu equipamento, o MG3000, assim como o Guaripi, não precisa de nenhum outro acessório para colocar esse equipamento na rede, basta eu espetar o RJ, o cabo de rede aqui diretamente no equipamento, navegar pelo menu e fazer as configurações de MP, máscara, gateway, ou até mesmo eu falo com ele em DHCP, de modo que ele, na hora que ele entrar na rede, ele vai procurar um endereço de IP disponível e assume a rede interna, ok? O escravo não, viu Maurício? Por quê? Porque uma vez que eu vou ter, eu tenho o slave e o master, todo o cadastro se dá sempre, sempre no master. Então, o cabo de rede, que você, a conexão com o software, se dará sempre através do master. Você consegue fazer a conexão nos dois módulos, ok? Até mesmo porque o slave é um espelho do master, mas algumas funções, como as funções de testes, que você desabilita isso no slave, você vai ter que deixar desligado. Então, na hora que você faz a conexão com o slave, só fosse através, assim, ponto a ponto e não através da rede interna, ok? borne de três ali do lado da Uiga, o Rick é sempre conosco aí, que lembre de você das outras lives aqui. Este borne aqui, ok? Perdão, deixa eu voltar aqui, cadê? Peraí, acabei clicando aqui sem querer. eu tenho duas entradas digitais aí, esse borne de três vias, um ponto ali é o GND e aí mais dois aqui, não sei se não dá, acredito que o GND é o do canto e as duas entradas digitais, que eu posso ligar aí um botão de emergência, tá? Então, eu posso navegar pelo menu do equipamento, habilito lá, faço isso, perdão, eu faço via software essa configuração no equipamento, tá? E aí eu venho aqui e se eu receber um exemplo, um comando digital na entrada digital, na entrada digital 1v1, um exemplo, que seria o botão de emergência, via software eu posso configurar quais portões eu quero que o equipamento mande travar de forma simultânea, entendeu? Então, no caso lá, dou um botão lá, ou eu posso mesmo utilizar uma central de alarme e utilizar a saída PGM, o contatinho seco, né? Para poder fazer a conexão e leva um GND até o comum e do aqui na entrada digital. Quando tiver essa saída PGM for acionada, um comando na entrada digital, correspondente a um botão de emergência, e aí eu defino quais portões eu quero que o equipamento dê comandos nos receptores para que eles mantenham destravem essas portas. Legal, Xará, isso daí é tema para quando eu estiver falando do receptor, porque essas conexões aí da dupla passagem, embora eu faça, habilite no módulo guarita o evento de dupla passagem, a conexão com a questão de fotocélula, o IVA, o nome correto é IVA intermédio negativo, né, como fotocélula, então a conexão de fotocélula ou o sensor do portão ou porta para como na função arrombamento é tema aí para o, quando eu estiver falando do TX, RTX 3004, CTW 3004, também no multifunção, ok? Respondendo ao Leandro aí, Leandro Balduini, é isso, migração do IP para o MG3000, 100%, ok? Então, a única coisa que eu vou tirar o IP, vou colocar o MG3000, inclusive, eu posso tirar o SD card no outro e fazer o restore a partir do SD card do IP para o MG3000, todos os dados estão ali, todas as configurações estão ali sem sauras, ok? O áudio ainda está cortando, né, pessoal? eu acho, deixa eu só um minutinho aqui, deixa eu mexer aqui no meu, na minha conexão de rede para ver se melhora, né, talvez por, seja aqui no meu ponto, talvez seja até um caso aqui regional aqui, algum problema de rede na nossa região mesmo, sabe? Mas ok. Seguindo aqui, deixa eu voltar só um instante aqui, tá? Eu falando dessa conexão aqui, é onde eu posso ligar o leitor biométrico no segundo canal da ES485, desta maneira, e aí eu conecto um módulo, um leitor biométrico ao módulo Guarita para que eu possa fazer o cadastro e armazenamento das minhas digitais. Guarita não entende digital, Guarita entende serial, então eu preciso de um equipamento para armazenar e transformar isso, serializar essa digital para que então o Guarita possa armazenar e eu fazer o cadastro. Ok? Eu vou falar mais sobre isso daqui na EV2MG3000 com multifunção com biometria, aí eu vou explicar direitinho como funciona isso daí, mas a conexão é essa daqui. A alimentação eu já pego pelo próprio chicote e faço a conexão aqui, via RS485 no canal 2 da RS485 do MG3000. Eu também posso ligar uma leitora de cartão pela UIGA, então, se eu conecto uma leitora dessa ao MG3000, então eu posso entrar no cadastro, na opção de cadastrar um cartão e simplesmente eu vou lá e passo o chaveiro duas vezes aqui neste leitor, ele faz o autocomplete do número UIGA e eu só vou lá e faço os dados do morador de um apartamento, bloco, endereçamento, enfim, ok? Sem necessidade de ficar lá digitando os oito números do chaveiro UIGA. O MG3000 vai ter a opção, sim, Leandro, de conectar lá uma LN3000 interna, só que aí para eu trabalhar com uma LN3000 dentro do MG3000, eu vou ter que fazer os cadastros das biometrias todos utilizando LNBio num software, pode ser o gratuito? Pode sim, pode ser um software de terceiros, um software de gestor, ok? Então, quando você utiliza um leitor externo, você pode fazer o cadastro local e não é só para isso. Quando eu opto pela LN3000 dentro do módulo, seja o MG3000, seja o Guaripi, eu perdi o ponto de cadastro, de captura, certo? Tem o ponto de armazenamento, então, a captura vai se dar através do software utilizando a LNBio, aí não tem conversa, aí não vai ter conversa. Falando aqui, na parte superior eu tenho a porta USB para que eu possa conectar o pendrive e fazer a atualização de firmware ou backup e restore do equipamento. e eu também tenho o botão de bootloader que aí, o correto, você pode navegar pelo menu do equipamento e até a opção lá de bootloader e fazer pelo menu sem necessidade de apertar esse botão. Esse bootloader aqui é um bootloader mais do que forçado, ok? A engenharia deixou esse botão aqui, mas foi um caso extremo. Então, eu passo toda a atualização de firmware, passo o bootloader do equipamento simplesmente navegando pelo menu e indo na opção boot e faço isso daí, ok? Aqui, as entradas digitais que eu já expliquei para vocês, aqui é o conector da rede de CAN, então ele não tem mais o RJ9, ele tem agora conector de fio, então não tenho mais que ficar climpando fios, inclusive ficou mais fácil para você instalador que precisa duplicar vias, então você vai lá, conecta lá, faz a dupla e parafusa direto no equipamento. E no MG3000 não há mais resistor de pin de linha, agora ele está on board, ok? Não, não, viu, Edmil? Não, não é um equipamento para uso externo, ok? Você não vai colocar um FacePass no ponto de acesso da entrada lá, enfim, ele não vai poder ficar no tempo, ok? Mas aí a gente fala mais sobre esse equipamento aí quando eu estiver falando a live de bibliometria aí com os novos equipamentos, ok? Falando aqui ainda das conexões, eu tenho um conector P2 para o áudio, tá? Basta eu conectar um cabo ali e ligar em uma caixinha de computador e aí o equipamento vai falar algumas mensagens pré-definidas, então a parte do bloco, a informação do veículo, a placa do veículo, são algumas e alguns alertas do equipamento que fala, o que ele nunca vai falar é o nome do morador e tudo mais que eu customizar no equipamento ele não fala, ele só vai falar as mensagens pré-definidas, só ligar uma caixinha de computador lá, pluguinho P2, padrão P2 e está tudo certo. A conexão é o MG3000 e os receptores, então eu tenho duas redes CANs independentes, tá? CAN2, então eu tenho CAN-HIGH e CAN-LOW, CAN-HIGH e CAN-LOW aqui do CAN-LOW2. Então basta eu fazer o cascateamento, ok? CAN-HIGH aqui com CAN-HIGH, CAN-LOW com CAN-LOW, colocado no RJ9. O resistor nos receptores, eles estão no board e eu vou fechar o resistor de pin de linha apenas com o extrapo. Então no último receptor da minha rede, eu vou lá, coloco o strapzinho, o jumperzinho e fecho o resistor e aí o equipamento sabe, o guarita sabe que a rede CAN está fechada e aí eu tenho uma comunicação perfeita entre os equipamentos. Ok? Aqui é um outro exemplo, no exemplo anterior eu estava usando apenas uma das redes CAN, certo? Então eu estava usando apenas a CAN-LOW. Neste exemplo aqui eu estou usando a CAN-1 e a CAN-2. Então, CAN-HIGH e CAN-LOW sigo cascateando o resistor de pin de linha no último receptor, fecho o strap. Se eu usar a CAN-2, CAN-HIGH e CAN-LOW no mesmo esquema e aí eu venho e fecho aqui com o resistor de pin de linha. Certo? Então, por que que eu tenho duas redes CAN? Para dar flexibilidade, eu puxo o cabo do equipamento, se eu precisar fazer um cascatear eu sempre vou puxar o cabo do equipamento que estiver mais próximo. Então, num exemplo como este aqui, o que que está mais próximo? Vou puxar um cabo deste último aqui ou vou puxar um cabo do barito? Então, eu puxo o cabo do barito, o que está mais próximo e fecho aqui com o resistor de pin de linha. A distância máxima para o parâmetro eu tenho de 500 metros, vocês podem observar que eu vou botar o slide aqui, 500 metros para cada lado. desde que eu use o CAT 5E, o cabo de rede, o cabo de rede, o CAT 5E, 500 metros na CAN 1, 500 metros na CAN 2 aqui, ok? 500 metros para cá e 500 metros para cá totalizando mil metros de cabo. Se eu precisar exceder em qualquer uma das CAN, seja a CAN 1, CAN 2, exceder os 500 metros eu preciso utilizar um cabo específico chamado AFT 2 por 22, 2 por 18 e baixar o load rate da minha rede de CAN. Padrão de fábrica é 125 kilobits por segundo e aí eu baixo para 20 kilobits por segundo, não só o guarita como todos os receptores de modo que todos estão trafegando dados na mesma velocidade. Ok? Beleza aí, Maurício? Tranquilo? Lembrando que o cabo CAN é um cabo de dados, ele não deve passar junto com elétrica. Se eu tiver que passar um cabo de dados com elétrica, esse cabo tem que ser blindado. Então, aqui, se você for passar o cabo CAN numa tubulação lá que já tem uma infra já existente no condomínio que tem a elétrica, sabe lá Deus o que está passando lá? Utilize cabo blindado, utiliza um cabo manga e aí você aterra nas duas extremidades da maria, ok? Aterra no quadro de aterramento do condomínio. Ah, Alexandre, não tem, enfim, está muito distante. Então, vai lá, bate, enterra uma barra perto da extremidade aqui e uma próxima aqui porque é importante que eu aterre as duas extremidades da maria, ok? A pessoa fala, ah, mas eu aterro um lado, o aterramento vai para o treinamento, mas não se esqueça, carível, o aterramento não é o mesmo, ok? Falando aqui, tranquilo aí, pessoal, certo? Aí, então, navegando pelo menu do equipamento, tá? Não deve usar fonte colmeia, viu, Chará? Nunca, nunca, não recomendamos, fonte colmeia, ela gera muito ruído e isso atrapalha a comunicação nos equipamentos, ok? Fonte de qualidade, é muito conhecida aí no mercado, né? Eu não vou falar o nome aqui, senão estarei sendo imparcial aí na escolha de vocês, né? Então, basta dizer aqui que você não deve utilizar fonte colmeia para os nossos equipamentos e neste exemplo aqui, ó, eu vou utilizar quantas fontes? Eu vou utilizar quatro fontes, uma por equipamento, ok? Uma por equipamento, não vai colocar uma única fonte para esses quatro equipamentos aqui, porque se um, se a fonte, ela zoar, ela abrir o bico, eu derrubo quatro equipamentos numa tacada das fonte, então, eu vou colocar fontes individuais de qualidade, não deve ser a fonte colmeia, e aí, se por ventura cai uma raiva, queima a fonte, só para um equipamento por vez. Se um equipamento desse, que de repente ele entra em curto por algum motivo, uma descarga elétrica, danificou, entrou alguma coisa em curto dele, eu vou derrubar apenas a fonte que alimenta ele, todo o restante do sistema vai continuar funcionando, ok? Navegando pelo menu do equipamento, então, agora, ficou muito mais simples, essa aqui é a tela principal, e aí, eu venho aqui, eu clico em menu, e aí, ele vai para aquela tela seguinte lá, em que ele vai pedir uma senha, a senha padrão é 2413, e aí, basta eu digitar, lembrando que a tela é touch, eu aperto lá 2413, e aí, eu consigo acessar este menu aqui, ok? Cadastro rápido, clico em avançar, aí, ele abre essa telinha aqui, e aqui eu tenho, adicionar usuário, editar, apagadar, teora, desperta, backup, voz e avançado, exatamente o mesmo menu que eu tenho no Guarito IP, então, nós não tivemos aí, neste menu inicial, a mesma sequência do menu do Guarito IP. Esta senha 2413, eu posso editar, eu tenho duas senhas no equipamento, uma para o menu básico, de fábrica, as duas são 2413, mesmo o equipamento anterior, mas eu posso editar isso, a qualquer momento, eu posso ter uma senha para o menu inicial, e uma diferente para o menu avançado, não necessariamente, é a mesma senha, ok? Eu posso ter essas distintas, que podem ser a mesma, ou eu posso ter 2413 para uma e 1324 para outra, enfim, eu faço, eu vou colocar senhas aí a meu gosto, o meu critério, e eu posso manter a minha senha para os dois menus ou ter senhas distintas. Então, uma vez que eu posso customizar, eu venho aqui, o padrão de fábrica é 2413, mas eu posso, eu vou mostrar onde eu faço essa edição, mas padrão de fábrica é 2413, eu venho aqui, abre este menuzinho, quando eu venho aqui e clico em adicionar usuário, eu vou para a seguinte tela, ele vai perguntar para mim, o que eu quero cadastrar, controle remoto, tag ativo, cartão, viria, tag passivo ou senha, então basta eu navegar pelo menu, vou lá, faço a seleção do que eu quero cadastrar e sigo o procedimento de cadastro e faço a inserção dos dados, ok? na parte de editar usuário, é o mesmo esquema, quando eu clico em editar usuário, vai editar o quê? Aí eu coloco o que eu quero editar e aí eu coloco as informações do morador, apartamento bloco, localizo o morador que quer editar e eu faço essa edição. Na parte de apagar, eu vou dizer lá também que tipo de coisa que eu quero apagar, então eu vou lá apagar o quê? Controle remoto, de quem? Apartamento tal, bloco tal, vou pegar um exemplo aqui, o amigo, o Rick MA aqui, né? Aí eu vou apagar um dispositivo dele, eu seleciono, apagar, seleciono depois o dispositivo, quero apagar e concluo o processo, ok? O tag ativo, Rick, era um tag, não existia o tag passivo, né? Era só o tag ativo que ele, uma caixinha aqui, nós ficamos no parabrisa do veículo e ele tinha uma bateria, ok? E aí, essa comunicação era ativa, precisava estar alimentado para que ele se comunicasse com a antena, nós tínhamos antena de tag passivo com o tag, ou perdão, antena de tag ativo e o dispositivo tag ativo e nós temos antena de tag passivo e o dispositivo tag passivo. O, então, muda de um para o outro, o que é tag ativo só funciona na antena de tag passivo, consegue fazer o tag ativo funcionar na passivo e vice-versa, ok? Então, é um equipamento que ele foi descontinuado, ok? As antenas de tag ativo, os dispositivos de tag ativo foram descontinuados, substituídos pelo sistema de tag passivo, só que nós não tivemos essa possibilidade do nosso equipamento justamente porque se o cara lá atrás, ele está com o sistema funcionando redondinho, ele quer substituir o módulo guarita, aí ele simplesmente tira um, pode fazer backup no guarita dele, colocar no nosso e a gente manter essa função do tag ativo, mesmo nos equipamentos mais novos, de modo que o cara possa migrar de uma coisa para outra, sem ter antenas, ter que trocar os dispositivos, né? Exato, então, é justamente por isso aí, porque o tag ativo ele é um dispositivo com bateria colado no vidro do carro, então, ao longo do tempo ele foi, né, ele também fez out e o tag passivo foi, né, à medida que esse cara foi caído, o outro foi, ó, decolando e aí ele, o tag passivo substitui justamente pela, não há necessidade, né, de uma bateria para estar alimentando, então, também isso impacta na manutenção do equipamento, né, não tem que ficar trocando bateria de tempos em tempos, ok? Se, então, adicionar usuário, editar usuário, apagar usuário, a tela é praticamente a mesma, simplesmente eu vou selecionar que tipo de dispositivo que eu quero adicionar, que eu quero editar ou que eu quero apagar. Dá até hora, né, gente? Não preciso nem dizer que é onde eu vou ajustar os parâmetros aí do meu equipamento, né? Eu tenho aqui desperta porteiro, backup, voz e avançado. Então, falando do desperta porteiro, basta clicar lá, ele vai abrir essa tela onde você seleciona o horário de início, o horário de término e o intervalo que você quer que o equipamento fique sinalizando o porteiro, exija que o porteiro se mantém acordado para pressionar o reset, ok? Então, eu também tenho a opção de desligar. Lembrando que de fábrica ele sai para as 23, término às 8, mas eu posso editar, vocês podem ver que não existe infração de hora, ok? Então, ou é 22 horas, ou 23 horas, ou 0 hora, ou 1 hora, e a mesma coisa no término. Então, ou ele começa às 22, às 23, às 0 hora, mas não tem como colocar no equipamento para ele iniciar meia-noite e meia, ok? 1 e meia da manhã. Ou é meia-noite, ou é uma hora da manhã. A hora é sempre cheia. O que é fracionado são o quê? Ó, os tempos de intervalo de 15, 30 ou 45 minutos, ok? Xará, essa questão do grupo aí, eu já comentei, eu crio 15 grupos, eu tenho até 15 grupos diferentes, eu primeiro habilito a criação de grupos, depois eu crio um grupo e na hora em que eu estou cadastrando o dispositivo, eu lá na tela do cadastro diz grupos, sim, sim, eu vou lá e marco qual é o grupo que eu quero incluir aquele dispositivo ali. Eu não tenho uma limitação de números de dispositivo por grupo, ok? Dos 12 mil dispositivos, eu poderia ter aí 11.999 dispositivos no grupo 1 e um único dispositivo no grupo livre ou no grupo 2. O que eu não consigo fazer é um dispositivo participar de mais de um grupo, mais que um grupo simultaneamente. Então, cadastrei esse dispositivo aqui, ele é do grupo 1, eu não consigo colocar ele no grupo 1 e no grupo 2, ou no grupo 1, no grupo 3, dois grupos simultaneamente, é um para um neste caso, ok? já comentei sobre isso aí, o mestre escravo, já comentei, viu, Leandro? Está um pouquinho antes aí na nossa live, ok? E essa questão do grupo de horário restrito aí, Xerá, é na live do Multifunção, ok? Eu vou comentar sobre isso daí, porque ele é o único equipamento realmente que aceita este tipo de, ele entende a criação de grupos de horários. Continuando aqui, pessoal, então eu tenho aqui na opção backup, né, eu nem sinalizei, backup é botar um pendrive lá e dar um yes lá, um sim, no equipamento. Vou botar a opção backup, ele pede para inserir o pendrive, vou lá e digo sim e fazer um backup na raiz lá do meu pendrive, ok? Aqui, na opção voz, que eu comentei, porque eu tenho uma saída P2 de áudio, então eu venho aqui e venho, e selecionar o horário, ok? Então eu tenho unidade do bloco, eu tenho número da unidade, número do bloco, falar a marca do veículo, falar a cor do veículo, placa do veículo e o alarme. O que que seria o alarme? Bateria fraca é um exemplo deles, tá? Então, quando eu pressionar o controle remoto, se eu habilitar todos os campos aqui, ele vai dizer assim, apartamento, exemplo, apartamento, um, dois, três, quatro, bloco A, aí ele vai falar o que? Volkswagen, preto, placa, ABC, dois, quatro, e se eu habilitar aqui, falar de evento de alarme, se o meu controle tiver bateria fraca, além de exibir na tela do equipamento, ele também vai falar, utilizando uma caixinha lá na saída de áudio, ele vai falar, além das informações que eu tiquei aqui, que eu marquei, ele ainda vai falar lá a parte de bateria fraca. Pode falar também porta aberta, são alguns dos alarmes lá que eu tenho, que eu posso, tem opção, então dupla passagem, porta aberta, algumas coisas assim, que se enquadram na categoria de alarme para o equipamento fala, ok? No avançado, eu tenho aqui a mesma senha de fábrica, a gente pode ter uma senha diferente, ok? Para o menu avançado, uma para o básico e uma para o avançado. E também tem a opção de ter um equipamento sem senha nenhuma, ok? Tem essa opção aí também. Então eu digito a senha aqui do menu avançado, a opção atualizar receptores. Na hora que eu dou um comando aqui em atualizar receptores, a tela seguinte, pessoal, ele vai listar aqui para mim todos os receptores que estão conectados aqui na FAM. Então o que ele faz? Eu tenho oito receptores de controle remoto, oito de cartão, oito de tag ativo, oito de tag passivo. Então neste momento ele faz a atualização, exibe essa informação de aguardando resposta e na sequência ele vem aqui, olha, ele salta, só estou pegando uma sequência da tela anterior para vocês entenderem, então ele fica aqui, eu aguardando resposta e aí ele vem para cá e ele mostra para você quais receptores ele conseguiu fazer atualização com sucesso. O que ele deixa tracejado é porque não existe esse receptor na rede de campo. Então o que ele encontra e consegue atualizar, a primeira coisa ele faz, aguarda de resposta, sucesso. então você sabe quais receptores que você tem conectado na rede de campo e quais foram atualizados com sucesso. Em caso de falha, ele vai exibir esse seguinte aqui, ele estava tentando, aguardando resposta, ele vai ter aqui, sem resposta, na sequência ele vai fazer o que para você? Indicar o erro. Então neste caso aqui, este exemplo, eu estou com um erro no receptor de cartão número 1, eu não consegui atualizar a memória dele. Então eu localizo ele fisicamente na minha instalação e vou verificar se o cabo não está partido, se esse equipamento, a alimentação dele está correta, se não tiver qualquer problema com a ponte, se o jumper, se ele é o último resistor da minha rede de campo na sequência. Eu tenho 8, mas necessariamente eles não precisam estar nessa sequência. Posso ter o receptor 1 aqui, o 8 já logo ali do lado, lembrando apenas que eu não posso ter mais que 8. do mesmo tipo. Então, estou com um falho aqui na 1, eu vou até o receptor número 1 e verifico se não está com o cabo partido, se o mal direito está correto. E aí eu faço a intervenção que for necessária. Ok? Não vai indicar o cabo rompido, porque é o seguinte, olha, o que acontece aí, Henrique, é assim, se eles estiverem todos na sequência, receptor 1, 2, 3, 4, todos eles em sequência, se o cabo tiver partido entre o guarita e o primeiro receptor, você já perdeu a comunicação com os demais. Então, ele vai ficar sem resposta e vai assumir o status de erro. Agora, se eu tenho um receptor, vou pegar um exemplo aqui, receptor, ok? Can 4. ou falha, mas eu conseguir comunicação com o CAN 5, 6, 7, 8, não é o cabo. Por quê? Porque a comunicação CAN, ela passa por dentro do receptor, independente dele estar alimentado. Então, eu só não vou receber o cabo dele estar incorreto. Então, se eu tenho 1 a 3 no balde, o cabo, todos eles alimentados, ok? Tudo aqui está conectado. Eu tenho o status de 1 a 3 e de 5 a 8, não tenho o status do 4, pode ser que o CI responsável pela CAN esteja danificado, pode ser que o receptor esteja sem alimentação com o balde rate errado. Aí, não é o cabo, porque se eles estiverem na sequência, eu consigo, continuo me comunicando com os que estão além. Agora, se já der falha aqui, se o cabo estiver partido entre o guarita e o primeiro receptor, ou não conseguir comunicação com eles, primeira coisa, a gente já vai verificar o balde rate para ver se está correto, para ver se eles estão trapegando as informações na mesma velocidade, e aí depois a gente vai ver. Falando aqui dos rótulos, tá? Rótulos, os labels, e eu posso customizar as mensagens de moradia, veículo, controle de moto, receptor de controle, receptor de tag ativo, receptor de cartão, tag ativo, eu tentei a opção aqui do suporte, esse suporte é você, quando eu clico aqui em rótulos e vou na opção suporte, é onde eu customizo o nome do equipamento, então é aqui onde eu vou colocar o nome do condomínio, para que ele, na hora em que eu criar um backup, na raiz do condomínio, eu vou precisar fazer um restore, eu localizo qual é o arquivo correspondente àquele condomínio, então voltando aqui só um pouquinho, eu venho na parte de ônibus, e eu também posso customizar moradia, veículo, os receptores de controle remoto, tag ativo, cartão, tag passivo, ok? E ainda também tem a opção aqui de blocos, por quê? Na parte de moradia, nós falamos muito de apartamento e bloco, mas eu posso customizar para unidade, para casa, para lote, para quadra, posso fazer essa customização. Na parte de veículo, eu tenho 32 marcas pré-definidas, mas eu tenho outros 32 leibos personalizáveis, eu posso incluir veículos que não estão nos definidos, alguns de marcas de motos, veículos novos, novos, que não estão nas 32 pré-definidas, então eu venho aqui, customizo aqui, na parte de veículo, eu tenho 32 leibos customizados, eu vou incluir lá a marca do veículo, é a marca, não é o modelo, ok? Na parte de blocos, é um exemplo, eu tenho um produto que eu tenho lá, bloco A não é bloco A, ele se chama bloco rosas, o bloco B chama tulipa, enfim, eu posso customizar o nome do bloco, ok? E também customizo o nome e customizar o nome do receptor 1 lá da garagem, o receptor TX4A, o RTX3004, mudar o nome do receptor para aparecer lá no meu evento na tela lá, no display, e no meu relatório de eventos. Aqui a parte de organização do equipamento, onde eu coloco aqui, ó, equipamento, e também consigo colocar na linha 2 o nome, você pode colocar o número, o nome da sua empresa, o telefone da sua empresa, para aparecer isso lá no relatório também. Na parte do pânico, eu posso, quando eu clico aqui em pânico, eu venho e marco qual é o botão do meu controle remoto, que será o pânico do meu sistema, que eu posso marcar todos eles se eu quiser, ok? Então, basta eu ir lá na caixa aqui, ó, e ticar e marcar qual é o botão de pânico que eu quero para o meu sistema. Aqui o exemplo, o botão 3 é o pânico do meu sistema, então 1, 2 e 4 não tem pânico, ok? Exceto se eu segurar ele por acionamento prolongado, mas se for um acionamento curto, não sobe pânico, mas todo acionamento do botão 3 vai ser um pânico no meu sistema. Na parte de opções, quando eu clico aqui em opções, a primeira tela é o ajuste do balde rate da RS-232 e principalmente o balde rate, o ajuste do balde rate da CAN, que eu tenho aí 125 kilobits por segundo é padrão de fábrica e quando eu exceder os 500 metros de cabo, além do cabo específico, eu preciso baixar aqui para 20 kilobits por segundo. A opção número 2, aí é onde eu entro no evento de dupla passagem, que aí eu venho, marco este evento aqui, no mesmo do Guarita, e instalo os sensores e conecto nas entradas digitais dos receptores. então quando ocorrer um acionamento lá, o receptor manda para o Guarita, então dois eventos de passagem com uma única validação, eu marquei aqui evento de dupla passagem, o Guarita vai exibir dupla passagem, passaram dois veículos, e esse controle remoto foi acionado. Ok? Eu tenho aqui, ó, a opção de marcar o buzzer, eu tenho sobrepor as mensagens pelos eventos, eu tenho aqui grupos de horário, que foi, como eu comentei, eu venho aqui, marco a opção de ar, grupos também tem a opção de rotas, tá? E aí, o que eu faço? Primeiro eu marco isso para depois ir no campo específico, clicar lá e criar os grupos, tá? Essa conexão aí, que é um conectorzinho de três vias, lá tem um módulo, logo do lado daquele outro de três vias, que é um borde, é um outro conectorzinho que a gente mantém ele lá, tá? É um RS-232. É, ele foi herdado dos outros equipamentos que não tinham, como tinham, o módulo Guarita é 2010, então, a comunicação dele era RS-232, então, o pessoal colocava um conversor IP ali e colocava ele na rede, tá? E aí, nós mantivemos essas conexões, pensando nas pessoas que já têm os equipamentos lá atrás, né? é simplesmente fazer a migração de um para o outro para o clube em play, então, mantivemos isso daí, mas, só para quem realmente estiver substituindo um, dois, três, para o IP, ainda mesmo assim, existe a facilidade de tirar o cabo do conversor e tacar direto no RJ45, né? Na comunicação TCP e P do móvel, tá? Falando aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, eu tenho aqui ainda a opção dos grupos, se eu avanço, eu tenho a opção de controle de vagas, mas isso daí, o controle de vagas eu explico melhor no RMF3 e 4, porque é um controle de vagas por dispositivo e não por número de vagas, avançando, eu tenho protocolo de comunicação, a formatação do evento proprietário e tenho a opção de trabalhar com o TACID, então se você vai integrar o equipamento num software que faz monitoramento de alarme, que trabalha com o TACID, eu também posso optar aqui no TACID, ok? Lembrando que o correto é sempre usar o proprietário, porque a gente, tudo que acontece no equipamento, a gente reporta, o TACID é limitado, ele não vai conseguir enviar para o TACID todos os eventos, tudo que acontece no MG3000, ok? Então, a maioria dos do mercado trabalham com o protocolo proprietário, protocolo NICE, só um ou outro trabalha com o TACID. Ainda não tem uma data definida, ok? Mas, eu já fiz uma live do RME aí, aqui no canal, a gente vai repetir ela, mas ainda não tem uma data do RME, mas tem uma disponível no nosso canal já, inclusive eu quem fiz, ok, Admilton? Avançando aqui, pessoal, eu tenho a parte de listar a versão de firmware, é uma coisa muito bacana, que eu venho aqui, no Guarita é muito simples, eu navego pelo menu do Guarita, vou lá na opção de sobre, ele tem uma parte das mensagens do menu avançado, eu vejo qual é a versão de firmware de equipamento, mas no receptor não é tão simples, porque às vezes é uma etiqueta que está lá identificando qual é a versão de firmware, e às vezes a etiqueta acaba caindo, enfim, o cara ali acaba, a ação do tempo faz com que a etiqueta acabe descolando, enfim, ele não sabe, até mesmo quando ele faz uma atualização de firmware no receptor, o instalador substitui a etiqueta, e coloca, escreve uma nova etiqueta e cola no equipamento para ele saber qual é a versão de firmware que está lá, o que ele faz, ele simplesmente faz a atualização e para quem chega bate o olho na etiqueta e acha que o equipamento está completamente desatualizado, e geralmente o equipamento está com o firmware mais atual, você vê qual é a versão de firmware, você vem aqui, seleciona qual é o tipo de receptor, você quer ver qual é o endereço de que versão, aí ele vai listar, ele vai colocar para você qual é a versão de firmware que está, por exemplo, no RMF 3004, qual é a versão de firmware que está no CTW, lembrando que é naquele endereço, então seleciona, CTW 3004, qual o endereço? Dois, ler a versão, ele vai responder para você qual é a versão de firmware que está lá, e aí você sabe se você precisa atualizar ou não, lembrando que nos receptores a atualização é no local, o único que eu consigo atualizar pela rede é o Guari, via software, e também uma conexão local é o modo linguário. Meu equipamento também tem a opção de três idiomas, então basta eu ir aqui, opções, opção 6 barra 9, e aqui, de fábrica, sai português, mas nós também temos ele em inglês e espanhol, basta eu selecionar ali o equipamento, reinicia depois e já vai para a nova linguagem, avançando, eu tenho a opção de zerar o equipamento, então aqui, restaurar todos os padrões de fábrica, não é só clicar aqui, para não ter nenhum, a gente se precaveu nessa questão de não ter, ah, o cara veio até aqui sem querer, ele tocou na tela, o equipamento é, ele vai ter que manter o dedo aqui por 10 segundos, então não basta, se ele segurar aqui 5 segundos e soltar, o equipamento não formata, ele precisa ficar com o dedo aqui, ó, por 10 segundos, porque ele começa uma contagem regressiva, quando dá os 10 segundos que você está com o dedo ali nessa caixinha aqui, ó, do restaurante, ou as configurações de fábrica, aí o equipamento formata e com isso você apagou todos os dispositivos e eventos, né, que estavam aqui, todo o cadastro que você tinha aqui no equipamento, lembrando que você está apagando a memória do EMG, você não está apagando a memória do SD Card, você só consegue apagar e se você remover o equipamento, colocar no notebook ou no computador e mandar formatar o SD Card, o equipamento não formata o SD Card, então, mesmo que alguém venha aqui e faça isso de forma intencional, você ainda tem a opção de restore, seja pelo seu pendrive ou seja pelo próprio SD Card do equipamento, e aí eu tenho a opção de trocar a senha do menu básico e também trocar avançando 8 barra 9 e 9 barra 9 eu troco a senha do menu avançado, então, aqui eu consigo ter as duas senhas distintas, uma para o menu básico e uma para o menu avançado, posso ter a mesma senha para os dois menus ou simplesmente se eu colocar aqui a senha 0000 e também aqui a mesma coisa, eu não vou ter senha nem para o menu básico nem para o avançado, significa que o menu do equipamento está completamente desbloqueado, tá? Então, tem essa possibilidade também. E falando na opção restore, eu vou selecionar se eu quero fazer um nome através do SD Card do SD Card e aplicar em SD Card eu simplesmente vou procurar qual é a data e hora do condomínio e vou fazer o tarum restore ali. Se for pelo USB é o mesmo procedimento, ok? Só que eu estou utilizando o Drive lá. E aqui indo para o avançado 2 eu entro nos parentes dos eventos Ethernet, Bio, eu vou lá, crio, habilito e criar os grupos. Se eu não habilitar a criação, eu não consigo criar, ok? A mesma coisa para grupo quanto para rodas. Este menu, falando mais especificamente da posição Ethernet, eu simplesmente clico aqui, ele vem para cá e eu tenho a opção de trabalhar com o NCP ou marcar um IP fixo aqui, colocar aqui o Gateway, o DNS Server, a Máscara e aí eu vou inserir os parâmetros e depois eu clico em gravar. Na parte biometria, dentro deste menu de Ethernet é onde fica a parte de atualização automática de fio do aparelho, ok? Basta eu navegar até lá e habilitar. E aqui, na parte de biometria, quando eu clico, eu venho aqui, eu habilito a captura da segunda digital e se ela é pânico ou não e ainda mexo no percentual, na qualidade da impressão digital na hora do cadastro. Eu faço essas configurações aqui no equipamento. E na parte dos eventos, o porteiro, o operador do sistema, na hora em que ele clica aqui em eventos, abre essa telinha aqui e ele consegue ver em ordem decrescente, do mais esse artigo, quais foram os últimos eventos. Então, basta ele ir utilizando aqui, clicando aqui ou para o lado ou para cima ou para baixo e fazer os últimos eventos do equipamento. Isso de forma local, mas eu posso me conectar ao equipamento via software e fazer um backup, uma leitura do equipamento, uma leitura de eventos e depois transformar isso. Eu tenho meu relatório, inclusive, posso ir isso e posso fazer filtros também, filtrar os eventos por apartamento, por bloco, por tipo de dispositivo. Eu quero ver só os eventos de controle remoto. Então, eu vou lá e trabalho apenas com os receptores de controle remoto. Ok? Seguindo aqui, eu tenho algumas telas de acesso, vamos dizer assim, na hora que o equipamento está lá funcionando perfeitamente. Na hora que eu aciono um controle remoto, exemplo, vai aparecer assim, acesso permitido, unidade, unidade 0000, bloco A, o nome do morador, marido, cor do veículo, placa do veículo e qual é o receptor e qual saída de relé ele está acionando aqui. Ok? Então, nem esqueça aqui, o nome do bloco, o bloco A, lá nos rótulos, lá nos labels, nos rótulos, eu posso customizar o nome do receptor, posso customizar a saída de relé do receptor também e posso customizar isso aqui, de unidade para apartamento, enfim, são algumas coisas que eu consigo utilizar. em caso de bateria fraca, o equipamento vai exibir a mesma informação, no entanto, nessa caixinha aqui, ele vai exibir bateria fraca e vai sinalizar por amarela, então, o único portão amarelo, eu quero uma atenção dele, então, a bateria ali está fraca. Se eu tiver com a caixinha de áudio de som conectado e o equipamento que tiver habilitado os alares, ele vai falar bateria fraca lá, ok? Este Volkswagen aqui não é rótulo customizado, ok? Este aqui já é uma marca pré-definida do equipamento. Agora, um exemplo, você tem um veículo um Jack Motors, Jack Motors não está nas 32 pré-definidas, então, eu preciso ir até os rótulos de picos, pegar um dos 32 e customizar para Jack Motors. E amarra, mesma coisa, não está nas 32 pré-definidas, eu vou até os veículos, pego um dos 32 veículos 002 e customizo ele para Yamaha, aí depois ele começa a aparecer aqui, eu consigo selecionar Yamaha no cadastro de edição e ele aparece aqui, Yamaha, um exemplo, Yamaha prata ABC1234, ok? Ah, perdão, entendi. Daqui foram testes prontas aqui para a gente, agora que eu percebi o erro, valeu, viu Rick, valeu mesmo. Falando aqui do pânico, no caso de acionar um pânico, ele vai sinalizar na cor vermelha as mesmas informações aqui, e o nosso controle remoto, ele sofreu uma tentativa de clonagem, lembrando que o nosso sistema não aceita controles clonados, não é possível clonar o nosso controle remoto, então se por ventura o cara usou um chupacabra, fez uma cópia e foi até um pânico lá e tentou entrar, vai exibir as informações do controle que ele tentou clonar, a informação de clonagem e não abre o portão, ok? Não manda e-mail, viu, Edmilto, porque ele faz o seguinte, ele sinaliza aqui que a bateria do controle está fraca e no relatório de eventos, a hora que você faz a, manda fazer a leitura, se conecta ao equipamento via software, você pode lá filtrar, como se for apartamento, outro tipo de dispositivo e eu posso também clicar, ter uma caixinha de diálogo lá que eu quero que você naquele relatório ali, pegue somente, faça o filtro apenas os controles que estão com bateria fraca e aí, você olha, o apartamento, o morador está, o Edmilto está com bateria fraca, o Alexandre está com bateria fraca, então, eu preciso notificar que os controles deles estão com bateria fraca e eles precisam substituir, senão, eles vão acabar não conseguindo mais ter acesso aos corpores de garagem, deu uma hora que aí o cara fala, não estou conseguindo entrar e bota a culpa no sistema quando é o controle dele que está com bateria fraca, lembrando que o controle remoto, o Era-Inch, o Era-Wan, ele sinaliza aqui no LED, aqui, ele vai sinalizar para mim, a piscada é um pouquinho diferente, quando ele está com a bateria fraca, essa piscada aqui é um pouquinho diferente e exibe no guarita lá, bateria fraca, ok? Controle também avisa através da piscada, tá? E aqui, em exibição do Desperta Porteira, eu tenho essa opção aqui, quando falta 23 e 15, final de 8 horas, faltam 5 minutos, ele exibe essa informação, se o porteiro aperta o reset, ok, daí mais 15 minutos, aparece essa mensagem em todo, se ele não apertar o reset, vai aqui, o equipamento depois, na hora que atingiu, chegar lá 23 e 15, vai disparar, sinaliza no vermelho, ele aperta o reset, mas aí já gerou o resultado, desperta o porteiro, verifica com o distribuidor, não sei se o EMI faz alguma menção ao seu estado, o Maranhão, se é, verifica o distribuidor aí da sua região, a disponibilidade desse, olha aí, mas ele já está sendo comercializado, já tem algum tempinho, então, vê com ele aí, a maioria nem sabe que ele existe, né? isso é um pouco complicado, eu vou alertar o nosso comercial aqui, né? Para a gente localizar os distribuidores aí, o, ah, você é do Grande ABC, perdão, então, você é do Grande ABC, tem alguns distribuidores aqui na região que tem esse controle remoto, talvez, esse distribuidor específico, não conhece, não conhece, né? Não conhece, este novo controle remoto de quatro teclas aí, ok? Mas, depois, você pode entrar em contato aqui conosco, aqui na conta São Caetano, e aí, a gente, a gente consegue, de repente, apontar um ou outro distribuidor que tenha adquirido este controle remoto recentemente, para que você possa ir lá fazer a aquisição, ok? E aqui, é para a gente finalizar o treinamento aqui, essa aqui é a minha tela principal, só que depois de um tempo, a fim de economizar, bater, empolpar também, a vida útil, ela entra no repouso, ok? Então, ela some, depois de mais um tempo, ela diminui a iluminação, então, o equipamento fica praticamente apagado, certo? Você vê lá um background muito fraquinho, ok? Mas é só teclar na tela, que aí ele volta, ok? Então, daqui, ele vem para essa tela, e depois ele apaga, fica mais, diminui a luminosidade aí, para preservar a tela aí, ok? O convite aí, para poder baixar o nosso aplicativo, especialista Nice 2.0, tem uma série de ferramentas lá, tem o catálogo de todos os equipamentos, os manuais, você pode acessar, você pode baixar lá, lembrando que, por enquanto, ele está aí, o Android, a gente está vendo essa questão aí, em breve vai estar disponível para a iOS. Eu tenho aqui também, eu tenho a agenda, você pode criar a sua agenda dentro do aplicativo, e agora, a gente, em breve aí, né, a gente está na fase final, para implementar aqui, dentro do aplicativo, a opção de você se inscrever para os seus centros presenciais, então, você entra lá, vê qual o segmento, vai para a mais próxima que você queira aí participar, fazer a inscrição por lá, fazer o pagamento por lá, e depois, você assistir o treinamento, finalizar o treinamento, o certificado, você vai estar lá, digital lá, para você poder baixar e empreender, ok? O NICE Academy, são presenciais, Santa Rita, do Sapucaí e São Caetano, por hora, suspenso por conta da pandemia, dá uma flexibilizada, abrir, a gente retoma isso daí, e se você tiver com o aplicativo aí no seu celular, você vai poder se inscrever por ele, como eu disse, fazer o pagamento, e aí você, você faz a sua agenda, você vai escolher a melhor data e já faz a inscrição, garante a sua vaga, ok? Lembrando dos três segmentos, segurança, acesso e automação. Os telefones de pós-vendas, aqui na planta São Caetano, DDD 11, 282-3-8-8-0-0, que são dois, na hora, você fala para os nossos atendentes de suporte aqui no controle de acesso. Se você quiser falar na parte de suporte de segurança, ou automação, você deve ligar no DD19, tá? DD19, 213-8727, a mais 2717, e 2756, aí você vai falar com a nossa equipe lá de Nimeira, que eles vão solucionar as suas dúvidas aí com relação às configurações dos equipamentos de segurança e automação. Se inscreva no nosso canal aí do YouTube e ative as notificações e aí você vai curtir. A gente vai cuidar, são dois canais, então você pode se inscrever nos dois aí. O convite para seguir a gente nas redes sociais, no Face, YouTube, Twitter e Instagram, lembrando que lá no Instagram, sempre que quando a gente tem uns treinamentos presenciais na planta Santa Rita, ou aqui no São Caetano, a gente tira algumas fotos, faz algumas fotos, passa para o nosso marketing, que eles publicam lá nas redes sociais. Ok? E pessoal, por hoje, é muito obrigado, é o meu muito obrigado à audiência de todos vocês. Vocês podem enviar comentários aí, essa live ficará disponível para vocês, para vocês assistirem aí posteriormente. se vocês não mandaram as suas dúvidas aí pelo chat, vocês poderão depois cobrar no vídeo e posteriormente aí a gente acessa e responde por lá. Ok? Muito obrigado à presença de todos vocês, Rick, Milton aqui, o Milton, o Rick já é uma figura conhecida, já participou de outras lives aqui comigo, não me lembro bem do nome dele, então fica aí, não vou lembrar do nome de todos, mas o meu muito obrigado à audiência de vocês e não se esqueça, se inscrevam no nosso canal, fiquem por dentro aí para vocês serão notificados quando tiverem as próximas lives com os conteúdos. Ok? Muito obrigado e até a próxima aí, pessoal. Valeu!